Vamos começar o programa de hoje com informações do interior do estado. Empresário do ramo de turismo morre carbonizado dentro do carro que conduzia. O veículo foi incendiado quando a vítima retornava para casa na rodovia MT100, no trecho que liga Barra do Gaças, Alagoaiana. Os detalhes nós temos com Luzemar Pereira. Mostra aqui, Luzemar. A nossa equipe de reportagens está em uma estrada de chão que é via de acesso de algumas chacras, já aqui na saída da cidade de Barra do Gaças, próximo à MT100, estrada que liga a cidade de Barra do Gaças à cidade de Alagoaiana. Logo à frente, vocês observam um veículo incendiado. Segundo informações populares, trata-se de um veículo Corolla. Segundo informações, aconteceu nesse local agora há pouco uma troca de tiros. Muito barulho, muita explosão. As pessoas escutaram disparos de armas com calibre grosso. Há informações de que há uma pessoa no interior do veículo, infelizmente, que está nessa condição, já está totalmente queimado. O nome do senhor? Omar. O senhor mora aqui nessas chacas próximas? Aqui a 500 metros. O senhor chegou a ouvir algum barulho? Ouvi uns quatro ou cinco tiros e vi o carro saindo após os tiros. Saiu para cá. O senhor percebeu que houve disparos e as pessoas que atiraram acabaram fugindo em outro veículo? Acabou fugindo em outro veículo. De lá não dá para ver a cor do carro, porque de noite não tem jeito de ver nada. Escutei só os tiros e o barulho do carro quando saiu. O senhor chegou aqui e o carro já estava incendiado? Já estava tudo em chama. O trabalho foi feito, o rescaldo, o fogo foi contido? Exatamente. Uma solicitação através do 190 pela Polícia Militar, onde foi avistado um veículo em chamas. Chegando no local, a viatura de incêndio fez o combate e, ao mesmo tempo, foi verificado que já havia um corpo carbonizado dentro do veículo. Então, procede essa informação que há um corpo no interior do veículo? Exatamente. Tem um corpo carbonizado dentro desse veículo. Foi feito todo o combate e incêndio, o rescaldo. Agora, aguardar a presença da perícia para estar verificando a real situação de como isso aconteceu. A perícia técnica também já foi acionada e se encontra no local, fazendo um trabalho já, todo o levantamento necessário. Segundo informações, o veículo que foi totalmente incendiado trata-se de um veículo Corolla, de cor branca, da cidade de Presidente Kennedy, Espírito Santo. O corpo carbonizado foi identificado como do empresário Ednei Martins da Silva, de 34 anos. O reconhecimento foi realizado pela esposa da vítima, que compareceu ao local onde estava a polícia. Ednei arrendava a pousada Sol do Araguai e Barra do Gaças e também arrendava uma chácara perto do Recanto das Acácias. A polícia acredita em crime de execução com uso de armamento pesado e, inclusive, foram encontradas cápsulas de 12 e 380 perto do veículo e mais um galão de gasolina. A família informou a polícia que Ednei tinha uma dívida com uma pessoa de Barra do Gaças e a polícia informou que já tem um suspeito identificado e está sendo procurado.